Somidão chegou aqui Ocupar no seu lugar E de quando você for Meu coração só quer chorar Não consigo mais dormir Com você quase de mim É uma sua fé que não tem fim Só querendo você aqui Mas quando eu te ouvi Na terra forte me dizendo Meu amor eu voltei Meu amor eu voltei Meu amor eu voltei Eu cheguei pra acreditar Sei que eu furo com fogo De você me acordou Nós vamos esquecer O passado E as lindas deixaram Falar E as lindas deixaram E as lindas deixaram Eu cheguei pra acreditar Eu cheguei pra acreditar Eu cheguei pra acreditar E as lindas deixaram E as lindas deixaram Eu cheguei pra acreditar Que eu fiz E a lindas deixaram As lindas deixaram E as lindas deixaram Foda merda! Parabéns, cara! Ela é apaixonada, né? Não, mas você sabe que o combustível...